Eu quero falar para vocês de uma amiga da Mafê. Está a notícia aqui da Gazeta do Povo. Não era amiga do teu amigo lá? É amiga do seu amigo. A Mafê tem um amigo, um amigo muito a Lucy Crazy. Sabe, maluco que a Nazaré Tedesco, vestida de Batman, em Sexta-feira Santa, porque ela confundiu com o Halloween, é esse amigo da Mafê. E ele falava que tinha uma advogada. Porque a minha advogada é a doutora fulana. Quem é, quem é, quem é? Solta aí no GC. O amigo louco da Mafê falava, a minha advogada é a Patrícia Lelis. Eu nunca parei para ver quem é a Patrícia Lelis. Mas agora eu vi na Gazeta do Povo, ontem à noite, depois que eu saí aqui do programa, e achei interessante isso aqui, a notícia é a seguinte. Na Gazeta do Povo, protagonista de diversas polêmicas no Brasil, ao acusar, sem provas, parlamentares por crimes graves, a jornalista e ex-militante do PT, o Partido dos Trabalhadores, Patrícia de Oliveira Souza Lelis Boldin, de 29 anos, é uma criança essa mulher, 29 anos, está sendo procurada pelo FBI, pelo FBI, por suposto golpe milionário, ao se passar por advogada nos Estados Unidos. Olha que maravilha, hein? Lelis, Patrícia Lelis, ex-integrante do PT, teria se passado por advogada, desculpem, especializada em imigração, para enganar suas vítimas. Ao todo, a jornalista, ela é jornalista também, teria fraudado suas vítimas em 700 mil dólares. A jornalista, Patrícia Lelis, que se passou por advogada de imigração, é acusada de fraude eletrônica, transações monetárias ilegais e roubo de identidade agravado. Respectivamente, penas máximas para esse delito são de 20 anos, 10 anos e 2 anos. Nesta segunda-feira, pela rede social X, Xvideos? Ah, não, o X, que é o antigo Twitter. Patrícia Lelis diz ter sido vítima de perseguição, supostamente por parte do governo americano. É bem amiga do teu amigo mesmo, hein? É. As pessoas se atraem, é um imã, é um imã. Esta não é a primeira vez que Patrícia Lelis tem problema com a justiça americana. Em 2019, o site Arrestes, que são prisões, presos.org, prisões.org, Lelis foi detida por falsa acusação no estado da Virgínia, que é o estado que morava, o Olavo. Antes de entrar nos registros da polícia americana, Lelis estampou as manchetes dos jornais brasileiros ao fazer graves acusações, sem provas, contra parlamentares. em 2016, a Lelis acusou, sem provas, o Marco Feliciano de estupro, assédio e agressão. Lelis também acusou, então, o presidente do Partido Social Cristão, o pastor Everaldo, e o chefe de gabinete do deputado Feliciano, filiado ao PSC à época, de lhe oferecerem dinheiro para desistir das denúncias. Na época, foram divulgadas imagens onde o chefe de gabinete, Thalma Bauer e Lelis, aparecem discutindo valores. No vídeo, ambos aparecem discutindo uma transação de 50 mil que teriam sido entregues por Bauer a um homem identificado como Arthur Mangabeira, namorado de uma amiga de Lelis. Ele, apesar disso, afirma que a transação não aconteceu e que teria sido um blefe. Lelis também acusou o Eduardo Bolsonaro de ameaça e injúria. Em 2021, a polícia concluiu que Lelis mentiu sobre a denúncia e foi indiciada pelo crime de denunciação caluniosa. Bom, quem quiser ler esta matéria extensa e muito interessante sobre esta jornalista brasileira, falsa advogada estrangeira, ex-militante do PT, Patrícia Lelis, pode ler nos sites que não tem nada a esconder e tem coragem de dizer o que precisa ser dito, que é a Gazeta do Povo. que é a Gazeta do Povo. E a Gazeta do Povo.